O que é que lhe oferece dizer atualmente esta situação, este cenário que caracteriza hoje a cidade, uma puta cidade esteve tanto quanto da alma, que é comum, e também as escolas estiveram fechadas. O que é que lhe oferece dizer atualmente esta situação, estes rumores da Grêmio? Bom, boa noite aos telespectadores da STV Notícias. Dizer que a cidade acordou relativamente calma, mas com um desenho, uma fotografia não comum. Nós vimos ali a polícia armada até aos dentes, a polícia canina. Uma autêntica demonstração de musculatura para dizer que alguma coisa de anormal se esperava que acontecesse. E não devido que, a acontecer, a polícia não se quedaria naquilo que diz que é simplesmente para poder manter a ordem e tranquilidade. A veria de descarregar sobre os manifestantes, nós estamos habituados a ver isso, de modo a intimidar para que futuras manifestações não se realizem. E pronto, nós não temos dúvidas de que estamos num verdadeiro estado de polícia, num verdadeiro estado de repressão. O dito patrão não é verdadeiramente patrão, porque afinal de contas o empregado nunca deve bater, nunca deve reprimir o patrão. Muito bem, lindas a nós também, João Maçã. Muito obrigado por ter acendido convite para participar na noite informativa. Como é que olha para este cenário? Tratizou hoje a cidade do Maputo, o que é policial nas ruas, e também poucas pessoas fizeram as ruas. A cidade do Maputo esteve relativamente calma, se comparado com os outros dias. Muito obrigado a STV, a TV Notícia, e a todos os amantes desta televisão. O que eu tenho a comentar sobre aquilo que caracterizou o dia de hoje, tenho a comentar os seguintes aspectos. Nós podemos negar que Moçambique não teve manifestações, mas Moçambique agora, neste preciso momento que estou a falar, está sobre efeito de manifestações silenciosas. O cenário que nós vimos hoje em Moçambique significa que o povo moçambicano está em manifestações de forma silenciosa. Agora, ninguém me vem aqui para dizer que não, o povo não saiu porque temia as represálias daquele corpo, daquela musculatura, como disse o doutor Frangules, da nossa polícia, em volta deste cenário que foi, de facto, divulgado nas últimas duas semanas da realização das manifestações em Moçambique. Nós temos em Moçambique uma lei de manifestações, a lei 9-91-18 de julho, um instrumento jurídico que autoriza aos moçambicanos, que dê essa legitimidade, porque afinal de contas as manifestações fazem parte de um direito constitucional que os moçambicanos têm, também, também, isso, plasmado na nossa Constituição, o artigo 51. Portanto, o que nós verificávamos no dia de hoje em Moçambique, no lugar de estarmos num estado de direito democrático, vivemos num estado onde reina a ditadura militar. Aquilo que nós vimos chama-se ditadura militar, a apresentação daquela musculatura militar para repreender o povo. Dois, nós estávamos preocupados durante estes todos os tempos, os últimos anos, quando a polícia aparecia publicamente e dizia o seguinte, que nós temos a exigualdade de meios, quando o cidadão correce, por exemplo, para a esquadra apresentar uma queixa, a polícia dizer que nós não temos viaturas, nós não temos meios para podermos fazer azon. Afinal de contas, o assunto ficou claro que Moçambique tem polícia que até sobra. Nós vimos polícias, aquelas unidades militarizadas com aqueles carros novos de assaltos a todo custo. Significa que para nós, para os moçambicanos, já não se justifica qualquer pronunciamento amanhã da polícia dizer que não, nós não temos meios porque a polícia, vimos ela nas zonas urbanas, vimos nas zonas suburbanas, vimos até na zona rural. Todo lado por onde andávamos no dia de hoje estava lá repleto de polícia. Portanto, isto é uma violação, ainda bem, hoje as Nações Unidas produziu um comunicado sobre a questão da violação dos direitos humanos de Moçambique, onde também consta a questão da liberdade de manifestação dos cidadãos moçambicanos. Esperamos que o governo de Moçambique tome isso com muita profundeza, porque nós, no lugar de estarmos naquilo que eu disse, num estado de direito democrático, hoje Moçambique apresentou um cenário que este estado chama-se estado de ditadura militar, porque entende que tudo o que o governo da Freireimo pode resolver só com os quadrões militares e a musculatura que nós todos vimos. Exatamente, muito bem. Podemos ainda olhar a questão da dívida, olhar para aquilo que foram as explicações exatamente do primeiro-ministro esta quinta-feira. O primeiro-ministro veio a público explicar exatamente os contornos da dívida da Ematun e Proíndicos. No seu ponto de vista, António Frangulhos, o que lhe oferece dizer relativamente aquilo que foi a explicação do primeiro-ministro, Carlos Agostinho, do Rosário? Vimos que o MDM disse que o primeiro-ministro não disse nada de novo. A Renan Moos, através do seu porta-voz, António Mochanga, diz que não faz sentido, portanto, a afirmação do governo, segundo a qual algumas dívidas não foram comunicadas ao Parlamento, porque envolviam questões sensíveis de segurança. O que lhe oferece dizer relativamente aquilo que foi a explicação do primeiro-ministro? Bom, eu queria, como questão prévia, fazer um apelo ao governo, porque já não vale a pena o governo vir a terreiro tentar tapar o sol através da peneira, ou com as mãos mesmo, dizer ao governo que contraíram dívidas insustentáveis, dívidas secretas, porque deviam, pelo preço situado na Constituição, já estivemos a ver a última vez aqui, CREC, que é a linha P do artigo 179, portanto, por mais que venham com palavras bonitas, embalizadas, mas em palavras simples, quer dizer que esconderam por baixo do tapete dívidas àqueles que devem conhecer as atividades do governo, os governados. O governo não está para governar os seus colegas, está para governar os governados que são os cidadãos. E com transparência, a democracia é isso. E dizia eu que, depois que isso tudo aconteceu, vem ao público e dizer que estas dívidas, porque soberanas, na má interpretação do conceito, do conteúdo, da palavra, do conceito de soberania, passa o pleonasmo, que nós é que temos que pagar. Faz tudo às escondidas, faz tudo na intransparência total, para depois dizer que nós é que temos que pagar. Disse isso um grande ícone da Frelimo há pouco tempo na Beira. Depois, não nos podem vir dizer que nós não temos direito de perguntar. Nós não temos o direito de questionar o governo. Quando isso acontece, somos predicados uma série de nomes. afinal, a pergunta que fica no ar é nós só temos deveres como cidadãos, como povo e um correlativo direito à liberdade, à liberdade de falar, à liberdade de exigir. Por exemplo, manifestar é um correlativo direito que o povo tem. porque a moeda tem que ter duas faces. E este é o caso da moeda com duas faces. Dever, direitos, vice-versa. Direitos, deveres do outro lado. Não se pode falar em nosso nome e meia-volta, esses, porque se falou, não têm direito a nada. Isto é simplesmente um apelo e, parafraseando, para terminar este meu apelo, mais uma vez, ao ícone da Frelimo, eu subscrevo que eu, os meus filhos e netos não vamos pagar a dívida da robalheira, como o Sérgio Vieira disse. Não vamos pagar, se não com aquela força que nós vimos ali. Aquela força que nós vimos ali não é a força que vai fazer a gente pagar com liberdade, como cidadãos, num país democrático, numa república. só poderemos pagar por força dos canos de armas, de cães e de tudo o que constitui uma verdadeira ditadura, um verdadeiro Estado de polícia. É caso para dizer que isto está demais. a Frelimo tem de procurar redimir-se de outra maneira do que estar a fazer o que está a fazer. Se chega na Assembleia e faz uma pergunta a duvidar. Não, nós não poderíamos agir porque ouvimos nos jornais. Nós não funcionamos através dos jornais. Outros chamam a isso boatos. Nós não poderíamos dizer nada porque isso era um boate. não. O último apelo que faço é que nós temos que começar a pensar numa reforma profunda do Estado, quer dizer, da Constituição. Isto, se não for feito, que coloquem todo tipo de sondagens e pesquisas há de ver que as coisas estão no apogeu. No máximo. E quando chegar a altura de escaldar, aqueles tanques e companhia não vão fazer nada perante o povo. Vindo à coisa, à pergunta que acabou de fazer, eu, de facto, acompanhei a intervenção do primeiro-ministro e tenho pena de ter que dizer aquilo que muitos outros já o disseram hoje. Portanto, passou ao lado do essencial. Passou ao lado do importante. falou dos sinais de relativo abrandamento, do ritmo de crescimento, falou de baixa base produtiva, portanto, que a nossa produção não satisfaz as nossas necessidades de consumo, a nossa balança de pagamento é negativa, nós recorremos a importações mais do que as nossas exportações podem fazer face. Vivemos de donativos e dívidas, portanto, que este era o principal problema da nossa economia, consumimos mais do que produzimos. Mas a minha questão é só consumimos mais do que produzimos, é só este o problema macroeconômico? E o roubo dos nossos dirigentes não influencia a nossa economia? e a corrupção desenfreada a que chegamos no nosso país? E o peculato, que é o mesmo que abuso de confiança, não fosse o Estado a confiar-nos os seus bens? Quando é o Estado, chama-se peculato. e os raptos e as suas consequências diretas na economia, deslocalização, desinvestimento, desencorajamento do investimento, a fuga desenfreada de indivíduos que já tinham investido aqui dentro. a impunidade e a irresponsabilização corporativa, porque se for a ver quem é de facto o que fica impune em Moçambique, quem é que não responde pelos seus atos criminosos, vai encontrar que pertence a uma mesma corporação política. Doutor Frangolo, deixa só te ajudar. Deixa completar só este último elemento. E por que mais uma vez o primeiro ministro só negou um elemento tão crucial para a economia como a guerra? Nós continuamos a pintar de bonito uma situação que é por demais real, a guerra, a guerra, só não queremos dizer que é a guerra. Andamos com conceitos como conflito armado, agora na Bélgica o presidente disse que eram simples distúrbios, distúrbios, mas os filhos dos moçambicanos estão a morrer todos os dias e diga-se a bono da verdade, não está a morrer ninguém filho daqueles indivíduos que toleram esta guerra, não estão lá, não encontramos lá filhos de nomenclatura nenhuma, isto diga-se a dirigentes, tem que aparecer também nas fileiras das forças de defesa e segurança, se tiver que ir para a guerra vão, e temos que saber com transparência, e se não for, tem que haver consequências, direitos civis e políticos, não pode amanhã aparecer, participar na atividade política como acontece nos Estados Unidos, ir para a tropa é uma coisa voluntária, mas se tu não vais desconhecer as consequências, não há de aparecer amanhã como candidato de nada, nós temos que avançar neste sentido, então dizia que o primeiro ministro omitiu este elemento porque quando fala de calamidades naturais, quais sejam no norte as insuradas, no sul a estiagem que impede para que as populações produzam, mas a guerra também impede para que as pessoas acordem e vão para o machado, aquele número de pessoas que vimos no Malaui representa uma mão de obra que devia estar dentro do país a produzir, portanto, nós não podemos passar toda hora um paninho quente, isso chama-se ocultar um elemento importantíssimo, portanto, é é mau porque os cidadãos vêm e quando se trata de uma comunicação pública estão à espera de ouvir o que não vão ouvir, e perguntam-se sempre mas porquê que omitiu? E se omitiu, quer dizer que nem sequer interesse em resolver este problema, o governo da Frelimo, por favor, deixe-se de estar aí a dizer uma série de coisas e resolver o problema da guerra, deixe-se de estar a utilizar e digamos que maquiavelismos para poder resolver este problema. Eu já disse aqui e repito, não é por matar os elementos dos adversários, não é? Nem matar os dirigentes dos adversários que a gente acaba com uma revolta. senão quando morreu o Mangani na própria Frelimo tinha acabado a guerra. Pelo contrário, pode ser mobilizador, pode ser um fator mobilizador, nesta altura pode haver até pessoas que por condescendência, não é? Por compaixão mesmo, estão a entregar-se nas hostes do adversário. Por compaixão, porque isto está demais. Eu já ouvi pessoalmente pessoas que me disseram se me entregarem agora a arma e eu vou e ajudo-lhes, porque isto está demais. Mataram um indivíduo em funhalouro, porque aparentemente havia informações de que ele estava a coisa a fornecer alimentos à oposição, a RENAM. Então, não há leis em Moçambique, é só chegar lá e matou a pena de morte em Moçambique? Não. Por que é que nós continuamos a negar agirmos como pessoas civilizadas? As pessoas civilizadas estão enquadradas nas instituições do Estado como o nosso que pela Constituição se diz democrático. Então, a democracia inclui o funcionamento normal das instituições, o cumprimento normal, integral das leis. É claro que daí pode sair uma série de filosofias de que não do outro lado ele tem que cumprir também. Não é só do outro lado, tem que fazer cumprir. E é preciso saber que o governo o governo não é? Tem muito mais responsabilidade e os seus atos têm muito mais consequências e impacto que o indivíduo que não está no governo. Não está no governo. O que não está a assistir envergonha-nos a todos os moçambicanos. Esquadrões de morte e notícias de mortes todos os dias. De pessoas que ocupam cargos nas instituições porque são membros do outro lado. Quer dizer, são assassinadas e não há qualquer tipo de investigação. Eu não sei depois do fim deste conflito se será uma simples lei da amnistia que vai resolver todos os problemas que estão pedidos agora. Se não teremos aqui daqueles casos que nunca tivemos de comissões de direitos humanos aqui de tribunal internacional porque de facto o que está a acontecer agora é demais. Portanto, muito bem e o indivíduo viu a explicação das dívidas que as dívidas não foram escondidas e só que esta cantiga para nós já está a ficar um disco furado. Todos nós temos as dívidas das que foram sonegadas e as que estão a aparecer. A verdade é uma é que todos os dias nós estamos a ler notícias alarmantes. O Banco Mundial cortou o financiamento. O Reino Unido também. São 110 mil milhões do Banco Mundial para o orçamento. E foi-se juntar ao FMI a Dinamarca para o ano vai-se retirar. Ainda hoje foi o Reino Unido que suspendeu o financiamento de toda a natureza. Enquanto que o Banco Mundial financiamento direto ao orçamento mais aos projetos são cerca de 93 projetos que vai continuar a financiar. o Reino Unido não cortou todo e qualquer tipo de financiamento. Eu não sei se vão dizer que é mentira. Como sempre quando as coisas começam. Agora está circular nas redes mais uma vez eu também não quero dizer se é verdade ou não mas estamos todos de ouvir da alerta que houve uma descoberta e de uma vala comum. Mas esse assunto ainda vamos tocar mais para frente. Vamos tocar ainda esse assunto mais à frente. Eu também João Moçã a mesma questão que eu fazia aqui a António Fragoso tem que ver com a explicação do primeiro-ministro sobre essa questão da dívida pública. O que é que eu ofereço dizer? Muito obrigado Helio. O que nós vimos ontem em todo o país porque a expectativa era tão maior em ver o governo fazer a apresentação sobre a questão das dívidas públicas que temos no nosso país o que nós vimos ontem aquilo ali para nós se traduz de uma confissão criminária ainda bem que a Procuradoria Geral da República vai abrir o processo o que o primeiro-ministro fez ontem aquilo ali foi uma confissão de um governo que está comprometido de facto com o crime não é? E ninguém deve dizer não e ninguém deve dizer que aquilo não constitua verdade porque nós estávamos de facto na expectativa e por outro lado a gente fala de um país que é é é um estado de direito democrático não é? nós temos o parlamento o parlamento é composto por 250 deputados e os 250 deputados representam os 25 milhões de moçambicanos e nós questionávamos por que é que este assunto não foi debatido ao nível do parlamento por que é que o governo de Moçambique não foi ao parlamento logo fica claro que este governo perdeu esperança com o povo moçambicano não é esta frelimo que nós conhecemos não é esta frelimo de Mondano não é esta frelimo de Samora Machel nem de João Kessissan esta frelimo é frelimo composta por criminosos que estão ali para delinquir o estado e o exemplo concreto é aquilo que nós vimos ontem não é e eu devo dizer mais lendo com muita atenção o documento que foi apresentado quando a gente vê o número 21 o que é que diz? o número 21 diz o seguinte devido a esse problema nós esperávamos o tempo oportuno para podermos comunicar aos moçambicanos qual é esse tempo oportuno? porque uma coisa que nós devemos compartilhar estas dívidas todas foram contraídas no governo do presidente Armando Guibuzi onde a maioria parte dos ministros do atual sabiam que existiam esses problemas de escândalos financeiros e a questão fundamental agora é tentar se ocultar o atual presidente da república era ministro da defesa significa que estes dinheiros que são direcionados para a ematum para a compra por exemplo de equipamentos ligados à área da defesa ele tenha conhecimento então porque é que primeiro não dá cara aos moçambicanos porque a pessoa que foi eleita é o presidente da república o primeiro ministro e os outros foram nomeados por ele para poderem fazer andar a máquina governativa então nós não devemos ter nem receio de dizer de que este governo de facto perdeu credibilidade ao povo moçambicano e se perdeu credibilidade ao povo moçambicano existe duas formas que nós achamos que pode ser a alternativa para podermos ultrapassar este cenário em que nós estamos a viver agora o primeiro é a convocação das eleições para a existência de um governo que esse governo vai respeitar o seu povo porque o governo da Frelim não respeita o povo dois ou o governo da unidade nacional aonde vamos buscar todos os extratos sociais ser incorporados nesse governo por um determinado período aonde a administração pública precisa-se de facto de se refazer para evitar esses problemas que existem hoje em dia na função pública para você ser chefe do departamento tem que ser elemento da Frelim para você ser chefe do setor tem que ser elemento da Frelim para você ocupar uma determinada função tem que ser elemento não nós entendemos que as coisas não devem ser feitas então somos encontrados exatamente com esta questão da apresentação desse relatório em que algumas pessoas pensam que a apresentação desse poderá reduzir os ânimos e é uma coisa que a Frelim e o seu governo faz começa a espalhar G40 nas televisões para poder defender interesses ocultos não é eles eram os moçambicanos esta questão da dívida hoje se faz sentir no povo porque o arroz subiu o caldo subiu o carrapal subiu o óleo subiu o açúcar subiu hoje estamos a falar do dólar que está a custar entre 60 a 70 metricais onde é que nós vamos com isso portanto quando nós sentamos debatemos esses assuntos queremos fazer entender aquelas pessoas que acham que os outros não têm de facto ideia para poder levar este país a andar Moçambique não pode viver apenas nas hostes daqueles indivíduos que foram à luta armada de libertação nacional porque nós guardamos respeito a esses indivíduos que libertaram Moçambique mas parece que os indivíduos que libertaram Moçambique no colono transformaram-se os novos patrões pretos para poderem colonizar o povo e é exatamente aquilo que está acontecendo então temos esse tipo de informação em que o chefe do governo aparece e por outro lado se a gente olharmos para o número 28 ele diz o seguinte em tempo oportuno nós o governo poderá ir à Assembleia da República qual é esse tempo oportuno? porque é que quando a oposição solicitou o governo para poder falar a questão da situação econômica que está acontecendo no país o governo tomando em conta aquilo que são as competências da Assembleia da República o artigo 179 o número 2 a linha P compete à Assembleia da República compete à Assembleia da República é a razão pela qual se de facto a Procuradoria Geral da República abriu o processo sobre o caso da Ematum e a Pro Índico e de facto se detetaram que alguns elementos que nós vimos publicamente a falarem sobre o Ematum um deles é o senhor Chang a defender o Ematum então esses indivíduos têm o lugar próprio para eles o lugar próprio para esses indivíduos é cadeia porque esses indivíduos é lá onde merecem estar portanto nós devemos dizer de forma tão clara que Moçambique de facto está a ir a um abismo o dinheiro que se fala não é pouco dinheiro o primeiro ministro ontem disse aos moçambicanos que não no lugar de 2.6 bilhões que vocês estão a conhecer nós estamos a falar de 11 bilhões de dólar está já vendo esse dinheiro aí é muito dinheiro num país num país onde a economia continua a ter déficit tão grande e por outro lado nós vamos dizer o seguinte sabemos perfeitamente que em Moçambique há guerra mas esta guerra se a gente olharmos assim de forma vertical vamos nos aperceber que não alguns indivíduos estão a provocar esta guerra para a queima dos arquivos nós vamos justificar os escândalos financeiros tomando em conta aquilo que está acontecendo no campo do teatro então os moçambicanos os moçambicanos não podem ser brindados por um governo que perdeu o interesse daquilo que constitui de facto que tu há vontade de governar os moçambicanos porque alguém não pode parar perante a opinião pública dizer que você povo é que é o patrão hoje é esse povo que ia na rua para poder manifestar sobre a situação da economia do nosso país o mesmo governo vai colocar todos aqueles tanques ali para afugentar o mesmo povo qual é o governo que nós temos exatamente muito bem muito obrigado João Massão ainda sobre este assunto da dívida pública Antônio Frangulhos relativamente mesmo aquilo que foram os pronunciamentos de Alberto Chipande na cidade da Beira sobre esta questão da dívida dizer que a dívida é soberana e que nós todos vamos vamos pagar já falou um bocadinho disso mas agradecia que voltássemos a olhar para aquilo que foram os pronunciamentos agora de Alberto Chipande bom eu quero sinceramente dizer que é com muito pesar que vejo no meu país determinadas pessoas porque históricas não é? e são históricas mas a brincarem com o povo a gozar com o povo eu lembro-me dele quando ele perguntava ou ele simplesmente arrematou que ainda dizem que temos que falar com o público mas qual é o público? vocês não são públicos que vão lá explicar e quando se fala da dívida diz que a dívida é soberana num sentido de quem inclusivamente não está percebendo bem substancialmente o que eu quero dizer dívida soberana já que noutras perspectivas se diz que a soberania é resíduo no povo o estado é soberano ninguém pode interferir na soberania de outro estado então vai daí e diz que olha se a coisa a dívida é soberana a dívida é do povo logo o povo é que tem que pagar não senhor isso não é assim tão linear portanto foi simplesmente infeliz naquela comunicação como tem sido a panágio não é? não sou dele e os poucos que saiam um pouco desse panágio são predicados como nós somos quero falar por exemplo de Sérgio Vieira do Tio Dato Umbuana da Graça Machelo quero dizer saia um bocadinho da linha de orientação verbal discursiva não é? da Frelim pronto são da oposição todos os nomes são pura e simplesmente calcinados pelos G40 e esses G40 que nascem no governo que cometeu as dívidas quando já pensávamos que foram desbaratados ou cremados afinal só estavam hibernados regressam para defender o patrão nós conhecemos o patrão deles vergonhosamente e eles regressam para virem chamar de antipatriotas aqueles que se colocam perante os outros patrícios e dizer que a pátria está sendo saqueada quem está saqueando a pátria são estes esses aí são antipatriotas os patriotas são aqueles que saqueiam a pátria a pirâmide está invertida quer dizer no dizer do Sérgio Vieira não vai pagar dívidas da roubalheira quer dizer são ladrões que roubaram e nós é que temos que pagar até dizer mais esta chama-se dívida soberana isso é um insulto doutor Frangos até aqui este foi publicado pela STV se os moçambicanos vêem os valores que estão aqui as obras que foram de facto produzidas é um problema é um problema até que certo ponto chamam de dívida soberana é a Assembleia da República que foi dizer que não esta dívida que nós contraímos porque eu disse não o Estado vai contrair mesmo ontem o primeiro voltou a reiterar que esta dívida o Estado vai pagar como é que esta dívida vai ser paga nós é que vamos pagar somos nós que vamos pagar a dívida Frilmo vai para a rua essa é a única alternativa no último comentário que eu fazia aqui eu já sugeria uma auditoria às contas do Estado porque se nós formos a fazer uma auditoria independente se abrir-se as portas para uma auditoria independente nós vamos cair todos de costas porque se nós formos a ler os manuais todos sobre a corrupção dos Estados em todo o mundo a eleição em termos de investimento é nas obras públicas é nas obras públicas e este último governo nós vamos ver que até teve um prêmio de ter sido o construtor uma uma eleição de honor de causa não é porque edificou fez o que nunca tinha sido antes feito mas se nós formos auditar nós vamos encontrar não gato vamos encontrar é um elefante não branco mas um elefante negro em termos de buraco nas contas para além disso nós sabemos que enquanto que deste lado há um certo controle e fiscalização estou a falar do FME portanto do ocidente e companhia limitada do lado da China não há controle das contas aqueles ali não estão nem estão para fiscalizar as atividades e nem aceitam ser fiscalizados diga-se a mão da verdade e nós vimos que nessas obras públicas que foram feitas durante os dois mandados não havia procuramento era adjudicação apenas não havia concurso público e no meio dessas obras há muita facatrua essa é a suspensão se nós neste lado que ainda existe controle fiscalização acompanhamento e tudo foram capazes de fazer o que fizeram que até fomos predicados de governo que escondeu digamos as contas ou as dívidas em África o primeiro governo jamais visto jamais visto em África e isto com contas erradas é um mau sinal e nós estamos a falar de consequências agora teoricamente e há um dado só dois segundinhos ontem aqui na STV nós vimos ali quando estavam a apresentar depois perguntaram ao ministro das finanças que ele estava lá a explicar as tais ditas empresas há uma coisa que deixou-me preocupado a última empresa não sei se essa Jéssico a quem cozinha de jeito os jornalistas perguntavam essa empresa a quem pertence e ele disse essa empresa pertence à inteligência a inteligência se refere a SISI é preocupante é SERSI portanto serviços SSE portanto dizia que essa empresa pertence com 30% de ações quer dizer onde é que nós estamos no lugar de ser as empresas públicas que assumem também estão envolvidas as empresas militarizadas como sinal de poder controlar o estado então este país está está vendido está vendido aonde é que entra a inteligência aqui aonde é que a inteligência entra esta questão que tem que residir em cada um até disse devagar para as pessoas não ouviram mas nós estávamos atentos como a quinta dívida que foi também descoberta que tem a ver com o ministério do interior o que é que se comprou naquele valor comprou-se material para a opressão nós não precisamos daquilo que estamos a ver ali nós se formos a ver a polícia precisa do detalhe precisa do computador precisa de pistola não andar com a capaiep precisa do fardamento precisa até de vencimentos gordos quer dizer precisa de viatura vai lá a esquadra vai ver em cada em cada esquadra quantas viaturas é que tem nós vemos viaturas a patrulhar a cidade mas quantas é que estão afetas a cada esquadra vai ver as condições em que trabalham as esquadras não tem condições mínimas entra para as casas de banho das esquadras entra se tem refetório entra para o refetório e veja que condições que panela o que que cozinhou a esquadra nesse dia que nem cozinha se tiver cozinhado farinha é com muita sorte então nós encontramos aí milhões de 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 dólares que foram para o ministério do interior fazer o que comprar machibombos para alguns generais da polícia e eu digo mais doutor é preciso ser auditado isso é verdade o povo quer saber essas dívidas o dinheiro foi fazer porque ainda o serviera fala mais das comissões para além das comissões existe a sub sobrefaturação o barco custou por exemplo 2 está faturado 20 significa que 18 foram para onde exato vamos aqui tocar mais um outro assunto tempo já vai para ir correndo vamos ver uma peça de reportagem antes de ver este assunto onde a polícia desmentiu a existência de uma vala comum em Gorongosa província de Sofala com 120 corpos a informação está circular desde ontem nas principais órgãos de informação do mundo a polícia descriou uma equipa de trabalho que está no terreno e não identificou nenhuma vala foi construída uma comissão de trabalho que se juntou a algumas lideranças locais que a toda extensão local onde supostamente teria esta vala comum trabalhou com algumas informações que foram circulando a nível tanto do local onde se diz até então como informação preliminar não foi constatada nenhuma vala comum existindo tanto porcos humanos não foi identificado nenhum denunciante que se dizia suposto que os camponeses terem deixado esta informação contudo a PLR apela aos órgãos de comunicação social que deixaram passar fizeram passar esta informação para a devida e pronta colaboração na identificação deste suposto local uma transmissão de informação detalhada e esta informação que interessa à polícia para que em conjunto e de forma específica possamos trabalhar de forma coletiva a definitivamente esclarecer a origem desta informação que preocupa neste momento a todo cidadão não só dos habitantes do local onde supostamente teria existido esta vala como acho a todos os outros que estão em qualquer campo deste país muito bem na sequência a polícia aqui a dizer que criou uma equipa para analisar esta situação não identificou nenhuma vala mas uma reportagem passou hoje o governo de Sofala também diz não existir nenhuma vala em Gorongosa o governo de Lenitay critica os órgãos de comunicação internacional por falta de profundidade na produção de notícias sobre o país em poucas palavras como é que olha para esta situação de uma vala a polícia aqui o governo também fala dizer que não existe mas a comunicação os órgãos de comunicação do mundo de informação do mundo assim que é dizem que existe uma vala há um dado muito importante que eu gostaria de compartilhar convosco aqui hoje as Nações Unidas produziu um relatório sobre a questão da violação dos direitos humanos em Moçambique o relatório não é bonito porque ele de facto coloca em causa o nome de Moçambique não só na área da violação dos direitos humanos mas ela fala de muita coisa a questão das execuções sumárias a perseguição dos políticos etc então quando nós nos encontramos numa situação desta em que os nossos cidadãos são encontrados digamos sem vida há essa difusão da informação é importante a gente apercebermos uma coisa em nenhum momento o governo poderia assumir este tipo de coisa falo especificamente da polícia porque nós estaríamos aqui a entrar num outro cenário aquilo que se viveu em Ruanda chamado genocídio não é? mas por outro lado é a rapidez de como é que o nosso governo está acelerado na resposta das coisas quando vai ao terreno todo mundo todos os moçambicanos sobretudo nós que estamos nas zonas urbanas ouvimos isso através das redes sociais e isso começou a ser reportado ao nível dos noticiários internacionais mas este é que o resultado a polícia já está a aparecer significa que já criou uma comissão foi ao terreno essa comissão chegou no terreno verificou que de facto não existe nada e eu acredito que este é um processo ainda bem estamos aqui com um criminalista ele pode dizer essas coisas de forma bem detalhada quais são os processos quais são os passos que pode se levar por exemplo para se poder se descobrir que aqueles corpos que estão ali foram vítimas de assassinatos ou de outros serviços que poderão ter acontecido e isso é preocupante e não só na zona centro de Moçambique hoje é o palco de confrontos militares entre o governo e a Renan é possível tudo muito obrigado João Massão por tempo também já está aqui a fugir sem que o senhor é de vir António Frangudos foi a diretor da PIC e tantamente primeiro dizer que o povo já não acredita no governo e a política é o governo portanto o que está circular nos órgãos de informação porque aquilo já vem em certos jornais não são nacionais mas já vem e nas redes sociais para a maioria das pessoas tirando as pessoas da corporação política e governativa é verdade até prova encontrar isto pode escrever é verdade até prova encontrar repara que não sou eu que estou a dizer que é verdade eu estou a dizer que as pessoas por não estarem já a acreditar na outra parte elas preferem acreditar esta parte até prova encontrar este é o primeiro aspecto criminalisticamente a ser verdade pode ocorrer ir em zoomar esvaziar aquele local voltar a fechar os indícios ficam porque os esqueletos o corpo humano libertam uma série de elementos químicos elementos como metais mesmo não é até o próprio esqueleto liberta o enxofre o que significa que mesmo depois de esvaziar a bala há hoje máquinas que podem chegar e dizer que aqui estavam depositados corpos em putrefacção ou já em ossos daí que eu quero é dar todas as possibilidades de terem corrido para irem por exemplo matar todo tipo de vestidos porque a ser verdade quem poderia ser o autor só poderiam ser portanto as forças de defesa e segurança indivíduos que foram mortos por exemplo naquela de Santo Gira porque fala-se em existência de esqueletos e alguns corpos em putrefacção só recorreram para a mesma vaga então se foram as forças de defesa e segurança a irem depositar os corpos de filhos de dor logicamente que não honda aparecer aqui na coisa nos órgãos de formação a fazer o Araquira a dizer que sim é verdade a orientação é vejam lá o que é que conseguem fazer ponto final portanto eu não estou a dar fé no que está-se a dizer mas eu tenho que agir como criminalista numa parte como analista na outra e dizer que por hipótese se for verdade se não é verdade também não sou o autor digamos das informações que estão a circular mas a ser verdade é muito grave é um caso único na história deste país e é muito grave para aquilo que são os direitos humanos ao nível internacional vença a juntar aos outros problemas que já temos das dívidas e das companhia relativamente a essa situação e sempre temos ver sempre órgãos de comunicação de informação do mundo que estão a trazer a questão da dívida de Matu também começamos já também primeiro não acreditamos alguns dirigentes não acreditaram sabe o que está a acontecer hoje em dia em Moçambique eu digo até cara sem vergonha aqueles indivíduos que assumem o papel depois dos outros olha o governo de Moçambique quando foi a Washington lá tinha uma outra cara porque apanhou a realidade estás a perceber sentou com aqueles brancos ali e disseram a verdade aos brancos não houve a ocultação da informação então quando saem de lá vêm para o nosso país a realidade é outra nós é que somos mentidos então esta questão da 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 que está acontecendo de fato é levantado lá fora pelos órgãos de comunicação internacional que se preocupa olha dizem que foram uns camponeses estás a perceber ainda bem se de facto uma coisa idêntica pode ter acontecido então que se mande lá uma perícia para poder se ver no terreno e aí tira-se a conclusão se manda uma comissão multidisciplinar e independente independente porque não é possível o indivíduo ser da sua própria casa exatamente há um conflito muito bem muito obrigado António de Frangos muito obrigado também João Maçango pela presença na noite informativa vamos ver neste momento a um breve intervalo voltamos já a seguir com o essencial da informação na noite informativa até muito mais perto das 23 horas até já